E aí galera, beleza? NerdSony aqui com mais um, dois vídeos. Ué, pera, o que que tá acontecendo? Calma aí, por que que tem dois NerdSony? Calma, um é impostor. Esse aqui é o NerdSony verdadeiro, ou melhor, é o falso. É o que vai ser o suicida na guerra. E esse aqui é a principal, que eu tô na Kid e a gente vai pra vencer. Lembra que eu falei aquela estratégia que nós ia com sete lixo na gladi? Então, olha aqui nesse Mine. Eu tô aqui com um pouco de set bom, né, que é pra mim durar o início da guerra, mas eu também tô com muito set troll. É produção contra fogo em Quebrável 3, é produção contra projéteis em Quebrável 3, e eu vou lá me matar no meio dos inimigos que a gente quer eliminar. Que daí eles vão pegar esse set lixo, e a gente vai dropar todo mundo sem nem regenerar. Tá, a princípio a ideia é muito boa, né, mas será que em guerra com dois Mine, meu PC vai tancar? Será que vai crashar? Eu não sei o que que isso vai dar, cara. Que eu não posso dropar com essa conta daqui. Talvez agora esteja com baixa qualidade, porque o Mine tá minimizado. Mas já já a outra lá, ela vai se matar, né, eu vou no meio dos inimigos sushar, e daí sim eu vou ficar só com essa aqui. Mas essa não pode morrer de jeito nenhum, porque essa tá na facção oficial, e a gente vai pra vencer, cara. Mas vamos nessa, eu vou entrar ali na cauda da facção, e esperar a guerra começar. Dá tempo de relogar? Eu droguei na guerra, mas se morto, mano. Meu Deus, cara. Pode relogar no barra guerra. Mas se a gente sair, a gente perde também. Não, onde é que vocês estão? Me dropa um set, alguma coisa. Eu tenho um item na conta Nerdstone, eu te dou uns itens, se você entrar. Entra, mesmo que seja sem itens. Ah, eu entrei já, entrei já. Eu não tô full, mas eu tenho uns P4 ali. Tá de boa já, melhor do que nada. Pega aqui, ó, tá vendo Nerdstone ali em cima? Vou te dropar, 3 full. O negócio vai ser agora matar alguém, pra encher o teu inventário de novo. Sim, sim, sim. Onde que tava com a conta, Nerdstone? Tá ali em cima, ó, tô ali em cima, aí fica. Vamos botar a pata, vamos botar a pata. Tocou vaquio já. Ah, e se o Nerdstone morrer, não pega os itens dele, tá? Porque é tudo item troll pra matar os caras da BKL. Entendeu, né? Mas não, que conta que você vai jogar? Eu tô na Geleia também. A Geleia é a minha conta de verdade. A Nerdstone era pra ruxar, mas... Ah, tá. Já que se precisa, ó... Não adianta ter potes, eu não vou ter espada. Tá no chão mesmo, hein? Eu vou upar aqui, vou upar a acrobacia, quer ver? Vou dar flechada em mim mesmo. Eu não vou passar, Rodrigo, eu não vou passar. Eu aproveito, aproveito. Eu tô mais forte. Aí, ó, GG. Tá aumentando a memória, o que que eu faço, cara? GG. Hoje os cara veio, os cara tá aqui, velho. Puxou, ah, velho. Nossa, essa BKL não vai ter uma mão em um bom, cara. Não mesmo, a BKL tá quebrando o set pra depois você acabar em 20, caralho. Aí, a borda, a borda, a borda. Aí, eu tô no celular. A borda puxa com a mãe, jovem. Caralho, puxou, mano. Puxou todo mundo. Volta, volta, volta gelo. Volta gelo. Eu já tô focando a Nerdstone já, vou ter que me matar. Me protege na Geleia. Já tô rushando a Nerdstone, a borda ferrou com o meu plano. Tá suave aqui, né? Tá suave, tá suave. Tá suave aqui, né? Eu tô de olho, eu tô de olho nas costas. Eu tenho, eu tenho, cara. Aonde que a BKL fica, me diz isso. Não, com gol. É, eu acho que eles tão no Kogu pra pegar. É, eu tô achando eles. Ah, achei, achei, achei. Trouxe a BLT aqui neles. Morri lá. Se eles vão pegar meus itens, não sei. Mas morri na BKL. Mano, fica todo mundo junto. Fica todo mundo junto aqui no canto. Tudo agrupado, bora. Meu Deus. Ele não vai agrupar. Ele não vai agrupar. Ele morreu. Pega os itens dele aqui no canto. Renova. Aí, voltei. Ah, vai te cuidar do camorrhete. Ah, tá aqui, mano. Eu fui mijar, velho. Fala que nem uma menina. Meu Deus, cara. Renovei tudo aqui com os itens teu. Pega aí no canto. Deixa ele item, Fook, no canto. Mano, que porra é essa? Bate, bate, bate. Não faz bater. Olha, esses caras não vão sair daqui, mano. Foi a primeira que eles fizeram. Agrupadinho. 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 Não vai se mexer. Tem 3 trampados cara Morreu um, não pega os itens, mata os outros Só deixa o cara ali que tava sem item pegar Porra mais um Porra mais um Vai trocar o chão agora Vai animar o chão Mas sabe o que que é o bom? Os cara me matou então eles acham que eu não to mais na guerra Agora eu sou um fantasma Eles sabem que eu fui com a geleia na ultima Mas tipo eu tava na guerra também Eles viram que eu morri já entendeu Vai joga na teia Quase, foi pra teia Eu não vou nem botar a força com vocês Ele vai morrer Ele vai morrer Tá com 2 de vida Vai quebrar a calça ou mineral Morreu Tira a pilacha de novo Não desce, não desce Ela para aí Puxado pro meio que porra é essa? Vixe, voltou andar, voltou andar Não parou, desce 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 Estão me puxando pro meio É a bordo, é a bordo É a bordo Não fui eu Eu sou o cara da teia Eu também, eu peguei duas vezes É que a minha acabou Não vou botar nenhuma Ele tá deixando quebrar ruim Sem cap e morreu Se pegar a porta dele ele me dá Ó, tão ruxando, tão ruxando Agora eu vou botar Não roda a cap Não roda Eles vieram bem com o objetivo de ir quebrar a gente Agrupa, agrupa, agrupa Tem um cara sem quebra Tem um cara sem quebra Caralho, BKL tem 15 ainda velho Então, os cara não ruxa eles e paga pra ruxar gente O CH vai deixar pra dar grade pra eles É, então, a gente tinha que ruxar BKL É, vamos na BKL mano Vai em portão todo mundo, em portão É, tudo nada O cara ainda vai na BKL mesmo A gente não tem escolha Eles vão ficar ruxando a gente Ô Nades, Nades, bota sua tela pra compartilhar só no Mine Eles querem quebrar a gente pra BKL e ganhar Só chique no fundo e bateu Chique no fundo e bateu Morreu, morreu Morreu, morreu Matei um ali Voa, voa Dá pra ganhar, eu tô com 3 full ainda Caralho Só renovando aqui Eu não tenho tipo nada Cara vocês, cara vocês Fica no gelo Olha pro gelo e vai pra lá Gelo, gelo, gelo Sem engano Vou ficar sem capa daqui a pouco Nossa, não tem como dancar sem economizar capacete não Ó Nades, tá ligado Tô todo mundo entrando a gente Acabou o capa do Nades Acabou o meu também Vou ficar defendendo com a espada aqui Fica no nosso buraquinho aí sem capa Defendendo com a espada Fica no nosso Um GG Nades, valeu, valeu Não peguei capa É, acabou o capa, relaxe, valeu Isso, tô morrendo, tenta tankar Fica no nosso cantinho aqui, a gente consegue Ficar mais um pouco Pior que não tem nenhum capa no chão Aí peguei, peguei capa Eu peguei um, mais ou menos Eu tô morrendo, eu tô morrendo Eu tô morrendo, eu tô morrendo Sim, sim, tô morrendo Renova aí no chão, renova no chão Aproveita renovar aí no chão Tentar pegar algum capa, alguma coisa Tô aqui ainda, tem muito item no chão Mas eu vou morrer também Talvez eles tão morrendo Com a minha estratégia lá, não sei Fica na borda aqui, tá ganho, consiga em mim Tá ganho isso aqui Fica no nosso, gelado Fica na borda junto que tá ganho, consiga em mim Defende com a espada, Rita Man Quando eu falar vai, vocês vão tudo pra cima Mas fica junto Fica na borda por enquanto Quando eu falar da verdade, mano Tá fechando mais Não tem mais elmo Acabou acabado Não, valeu, valeu Jogamos muito É nossa, é nossa, é nossa Dá pra ganhar, dá pra ganhar É nossa, é nossa, viada Só defende com a espada pra tancar Tô defendendo aqui, não sei se vai tancar Acaba não, a vida dessa E defende com a espada, bora Aí ó, tem dois da CH E set da BKL Vai, 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 vai Dá pra ganhar Tô tentando tancar sem elmo aqui Tem que defender as vezes Não posso parar de defender por muito tempo Também não dá Tô pagando anti-block Faz anti-block aí Não sei se tá em 5, a BKL tá em 7 ainda Eu não posso parar de defender por muito tempo Os guri porra, bora Calma 7 BKL Tô vivo, não tô mais CCH morreu Tô morrendo, tô morrendo todo mundo aí Quem morreu faz silêncio Quem morreu faz silêncio Cala a boca, cala a boca Não desconcentra aí Ah, morri Valeu, 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 valeu A 07, mano Se tivesse um 7, eu matava todo mundo sozinho Esse cara parece muito a panela Vai durar tipo 1 minuto Eles quase perderam fazendo panela ainda Então, quase perderam Tá todo mundo sem elmo ali dentro Não, cara O pessoal Só tivesse um 7 a mais Então galera Vocês não vão me ver né Porque eu tô assistindo ali ó O final da batalha Mas acho que a BKL vai ganhar de novo ali ó Tem bastante deles, mas tipo ó Todo mundo sem elmo Acabou o 7 dos cara O problema foi isso, faltou 7 Tanquei ali até o final Fiquei um tempão sem elmo Pô, como eu disse Um minuto ali A gente tinha ganho O problema foi as FEC Que eles bancou Pra ruxar na gente Se duvida do que eu tô falando Só olhar os abates A gente da Kid Matou o dobro que os cara E como que eles ganharam a guerra? Porque eles ficaram poupando a armadura Enquanto os amiguinhos deles Ficaram ruxando na gente Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Riu-chan! Socorro! Tchau! Deixe o vídeo aí no seu like Deixe seu like E é nóis! Muito obrigado por você Que assistiu até o final E valeu! Falou nóis! Tchau!